A trama mistura o cotidiano e o inusitado. O cenário é de uma casa simples, mas com tudo o que cabe a um lar. A família e as relações do dia a dia estão em primeiro plano, mas o que não quer dizer que tudo pode ganhar um novo rumo. A ironia ganha espaço e por aí vai no ciclo da vida, em um espetáculo que os personagens não seguem padrões, ou uma estrada com um destino premeditado. As cenas pulam para outros lugares, para outros tempos, e tanto a gente sente que está falando do momento das relações atuais, que as relações são muito velozes, a gente acumula muitos papéis ao mesmo tempo, quanto está falando dessa possibilidade do teatro de acumular papéis, de acumular camadas. A gente pode olhar e ver ao mesmo tempo o ator, o ator presente no palco e os personagens que ele está fazendo. O espetáculo estreou em 2011 e de lá para cá já percorreu várias cidades do país. Inclusive foi aclamado pela crítica como uma peça original e ousada. Quando menos se espera, a trama oscila entre um resgate aos anos 70 e os dias de hoje. Quando a gente escreve, a gente escreve sempre sobre o nosso ponto de vista. Então eu comecei escrevendo sobre as minhas, a minha filha tinha 3 anos quando eu estava escrevendo, e a gente se refere a uma criança de 3 anos. Eu estava casado há 15 anos e fala de como é difícil e maravilhoso você estar casado com alguém. Então a gente sempre parte das nossas próprias histórias. Os atores interpretam mais de um personagem e como toda criação, principalmente sobre o cotidiano, cada um deles entregou muito de si a peça. São situações corriqueiras e comuns e cotidianas, às vezes dramáticas, às vezes engraçadas, que a gente vive e que qualquer pessoa vive. Porque todo mundo é filho, todo mundo é casado, não é, mas tem alguma relação. Então acho que isso é muito de todo mundo. A gente está aqui no Teatro Alberto Maranhão, hoje, sexta-feira, às 8 da noite, amanhã, sábado, às 6 e às 8, e o ingresso é gratuito. Quem quiser chegar a partir de uma hora antes, a gente já está distribuindo as senhas. Mariana, 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 a cama que a mamãe trouxe, é a cama do bebê da mamãe. A cama da mamãe, o bebê de mamãe, o bebê de mamãe, o bebê de mamãe, o bebê de mamãe.